Esse vídeo, obtido com exclusividade pelo jornalismo da Record, mostra quatro homens conversando descontraidamente na área de lazer de um hotel de luxo de Boa Vista, capital de Roraima. A polícia suspeita que um dos homens que aparece nas imagens do hotel de Roraima seja William Alves Moscardini, conhecido como Baixinho ou Calabresa. William aparece na lista dos dez criminosos mais procurados pela polícia brasileira. William é investigado como suspeito de participar do mega assalto a uma empresa de valores do Paraguai em 2017, quando teriam levado o equivalente a 120 milhões de reais. A polícia vê muita semelhança entre o homem filmado no hotel e a foto de William divulgada pela Interpol. William estaria vivendo na Venezuela. O grupo, segundo a polícia, estaria no hotel de Boa Vista negociando a venda de armas pesadas com integrantes de uma facção criminosa paulista, que tem negócios na fronteira do Brasil com a Venezuela. Ao suspeitar que estavam sendo monitorados por policiais, os homens deixaram o hotel apressados. A gente já sabia que ele estava em Boa Vista, estava monitorando ele e entramos em contato com o pessoal da Delegacia de Ações Criminosas lá do Estado. E eles começaram a tentar localizar e chegaram a observar que ele estava fazendo reuniões em um hotel da cidade, na área da piscina ali, que o bar e o restaurante são liberados sobre o público. Ele não estava hospedado no hotel, mas ele utilizava a área do hotel como escritório. Há nas imagens uma pessoa que a gente suspeita que seja um bandido lá de São Paulo, especialista em roubar banco. Por que eles saíram de repente daquele local? Acredita-se que eles sentiram mal quando chegaram duas pessoas, dois hóspedes, chegaram juntos e sentaram próximo. E começaram a olhar demais para ele, acho que eles falavam muito alto, estavam falando espanhol também, tinha um dos suspeitos que estava conversando em espanhol. E eles começaram a fixar muito a visão para ele e eles sentiram mal, acho que era polícia, foi cada um para um lado. Três conseguiram fugir, mas um deles foi preso pela polícia. O homem preso em Roraima é Sérgio Reis de Oliveira Júnior, que aparece no vídeo gravado pelas câmeras de segurança do hotel de Boa Vista. Sérgio, segundo a polícia, teria alugado uma casa em Boa Vista, onde foram encontrados um fuzil calibre 5.56, uma pistola 9mm, munições e até peças de helicópteros. Foi encontrada uma antena de internet Starlink, uma pistola 9mm descarregada, várias munições, um fuzil carregado também com diversas munições, inclusive tem a foto aí, rádios comunicadores via satélite, uma mercadoria muito atípica. O que ele alegou para a presença dele naquela reunião e na cidade? Ele disse que estava mexendo com a venda de pedras de vesícula de boi, mas só que o estado de Roraima, a gente sabe, tem a menor percentual de pecuária do Brasil. O consumo da carne lá é feito quase que por importação. Durante a investigação feita pelos policiais da cidade goiana de Hidrolândia, onde Sérgio nasceu e tem parentes, os policiais descobriram que ele tem várias armas de grosso calibre registradas em nome dele. Para a polícia, Sérgio teria contado que as armas foram furtadas, só que ele nunca registrou ocorrências sobre o sumiço das armas. Essas armas encontradas lá com o Sérgio, lá em Boa Vista, estavam em nome dele? Não, não estavam em nome dele. Elas são registradas em nome de outra pessoa, que vai ser investigada também, que não estava presente no momento e elas estavam na posse deles. É mais ou menos o mesmo sistema das armas dele aqui. Armas em nome de outra pessoa, em outro estado, registradas, elas têm um registro no seu exército, mas ele não poderia estar usando. A operação da Polícia Civil recebeu o nome de CAC Bandido, porque os criminosos eram cadastrados junto ao Exército Brasileiro, como caçador e atirador esportivo. Sérgio Reis de Oliveira Júnior, preso em Boa Vista, Roraima, é aqui da cidade de Hidrolândia. De acordo com informações do Exército Brasileiro, as armas adquiridas por ele, como caque, caçador e atirador esportivo, deveriam estar guardadas na casa que ele tem, aqui nesse condomínio fechado, que fica nas margens da BR-153. Só que, segundo a polícia, a casa está vazia. Durante a operação policial, a polícia prendeu, aqui no condomínio, um suposto comparsa de Sérgio. Os dois tiveram a prisão decretada pela Justiça durante a investigação de um outro crime, um assassinato que aconteceu no interior de Goiás, na divisa com o estado do Mato Grosso. O homem preso no condomínio da cidade de Hidrolândia foi monitorado pelos policiais, usando um carro em nome de Sérgio. Esse homem também é caque, possui várias armas registradas no Exército Brasileiro, mas, assim como Sérgio, disse para a polícia que as armas foram furtadas. Estranhamente, ele também não registrou ocorrência sobre o sumiço das armas. As prisões de Sérgio Reis de Oliveira Júnior e do suposto comparsa dele foram decretadas pela Justiça de Goiás, a pedido da Polícia Civil de Aragarsas, cidade que fica na divisa de Goiás com o Mato Grosso. Sérgio e o suposto comparsa, preso no condomínio de Hidrolândia, são suspeitos de participar de um assassinato na cidade goiana de Bom Jardim de Goiás, próximo à divisa com o Mato Grosso. Outros dois suspeitos de ter envolvimento no assassinato estão com a prisão decretada pela Justiça. O crime foi no dia 1º de abril. José Edilson Cândido de Macedo, de 50 anos, foi esfaqueado no pátio de um hotel, onde estava hospedado com a mulher em Bom Jardim de Goiás. Os criminosos fugiram, levando uma caminhonete, que foi abandonada em Barra do Garças, no Mato Grosso. José Edilson e a mulher moravam em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e estavam hospedados no hotel de Bom Jardim de Goiás, tinha 20 dias. Eles foram lá para cobrar uma dívida de um cidadão de Rondônia, que estava lá. Eles simularam que eu adquiri um carro dele, uma caminhonete. E quando encontraram, começou uma discussão e uma outra pessoa, que não é nenhum dos dois, é um terceiro, pegou e esfaqueou esse cidadão, que foi socorrido, mas veio a óbito logo depois. Essas duas pessoas presas aqui, que são de Goiás, no caso aí o Paulo e o Sérgio, eles estiveram lá em Bom Jardim ou só encomendaram esse crime? Todos os dois estavam lá. Há filmagem deles no hotel, lá onde ocorreu o crime, os dois estavam presentes. Eles, inclusive, posteriormente foram à delegacia, tentando justificar, com uma história também que não tinha nada a ver, afirmar que só estavam dirigindo o carro, que só conversaram, mas as investigações comprovam a participação deles no homicídio. Preso em Roraima, suspeito de fornecer armas pesadas para o crime organizado, Sérgio Reis de Oliveira Júnior é um velho conhecido da polícia goiana. Sérgio deve ser levado a júri popular por ter tentado matar um jovem em Caldas Novas, na véspera do Natal de 2020. Sérgio foi filmado empurrando Luiz Henrique Cavalcante Romano de uma piscina de borda infinita. O crime aconteceu durante uma festa em um condomínio de luxo de Caldas Novas. Com a queda de quase 5 metros de altura, Luiz Henrique sofreu várias fraturas e ficou mais de 10 dias na UTI. A gente teve a notícia de que o mesmo investigado pela tentativa de homicídio que vitimou um empresário morriense em Caldas Novas foi preso cerca de dois dias atrás por um outro crime de homicídio que também teria acontecido no estado de Goiás ainda neste ano. Junto com ele também foram apreendidas algumas armas de grosso calibre. Essas informações serão juntadas nos próximos dias dentro do processo que apura a tentativa de homicídio que ocorreu na cidade de Caldas Novas. Sérgio, que na época se apresentou como agropecuarista, foi denunciado pelo Ministério Público. O tentativa de homicídio foi motivo torpe. A briga teria sido ocasionada por ciúmes de mulheres que estavam na festa. Sérgio também foi investigado como suspeito de matar o próprio cunhado dele, o empresário Luiz Darlan Oliveira, ex-secretário de infraestrutura de Goiás. Quando foi assassinado, em janeiro de 2017, Luiz Darlan tinha acabado de receber o dinheiro de um financiamento agrícola. Sérgio sempre negou envolvimento nesse crime. Apesar dos antecedentes criminais, Sérgio conseguiu registro como CAC e adquiriu as armas de forma legal em lojas de Goiânia. O delegado de Hidrolândia afirma que Sérgio e o suposto comparsa dele, que estão presos, são investigados por vários outros crimes, inclusive lavagem de dinheiro através de vesícula de boi. Organização criminosa voltada para a prática de comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de capitais e organização criminosa que utiliza a arma de fogo. Agora, o fel, a vesícula, seria uma espécie de quê? É, ele talvez utilize o fel para a lavagem de capitais. Esses abates clandestinos, que ocorrem aí em muitos lugares, às vezes encontram uma ou outra pedra e eles fazem esse comércio aí com esse abate clandestino de gato. Só que, para exportar, tem que ter registro da Anvisa, tem que ter autorização da Receita Federal, tem que recolher imposto, e esse pessoal não recolhe esse imposto vendendo isso. Então, pode ser um esquema de lavagem de dinheiro através do fel? Do fel. Então, pode ser um esquema de lavagem de dinheiro através do que o 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 que